Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Não tenham medo, não tem porquê Corre! Ai, ai, ai! Peguei você! Não teve graça? Você me assustou muito! Está satisfeita? Não! Foi fácil demais, Fluttershy! Você tem medo de tudo! Isso não é verdade! Boa! 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 My Little Polly Sua amizade hoje é tudo para mim My Little Polly A amizade é mágica! Peraí! Como é que você pode não ter gostado? Porque eu não acho que ser assustada é divertido! Eu acho! O seu coração dispara! Seus cascos viram geleia! Sua boca fica seca! Nessa parte eu não gosto! Mas o resto é o máximo! Viu? Todo mundo gosta de uma boa pegadinha É só brincadeira! Mas Rainbow Dash! Não acho que a Fluttershy teria nos chamado aqui para conversar Se tivesse achado graça! Todo pônei tem coisas de que gosta e de que não gosta! E assustar a Fluttershy é comodismo! Ah! Comodismo? Para mim uma pegadinha só é boa se todo mundo rir! Mas você for muito, 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 muito engraçada! E eu sei fazer isso! Eu sei que sabe! Eu acho que o segredo é ver se a sua ideia de graça bate com a do outro pônei! Desse jeito... Oh, Rainbow Dash! Foi engraçada! Tem que admitir! Nem tanto assim! É! Uma almofada de pun já é piada velha! O quê? Francamente, Rainbow Dash! Se você não quiser se esforçar para fazer uma pegadinha que todo mundo aqui possa gostar É melhor não fazer nenhuma! Beleza! Se vocês querem esforço, é isso que vão ter! Não sei se captou a ideia! Eu sei que está animada com a vinda de biscoitos das Bandeirantes Mas ainda tenho que dar alguns toques finais no seu uniforme, querida! Nada mal! Foi você que pediu! O que isso quer dizer? Eu presumo que seja a ideia da Dash de uma pegadinha O que significa que ela armou algum tipo de armadilha com seu uniforme de bandeirante lá em cima Então, como tiramos de lá? Não tiramos! Se a Dash acha que eu vou cair no que ela planejou, ela vai ter uma surpresinha Tem mais uniformes de onde veio aquele ali! O bolo máquina de costura é até melhor que o bolo bolo! Rainbow Dash! Peguei você! E aí, que tal esse esforço? Pra que tudo isso, Applejack? Pensei que fosse me ajudar a me arrumar pra venda de biscoito das Bandeirantes É, me desculpa por isso Mas a Rainbow Dash está no surto de pegadinhas E todo cuidado é pouco Acha mesmo que a Dash vai tentar pegar você enquanto dorme? Não se eu puder fazer de tudo pra evitar Até amanhã, docinho! Ainda acha comodismo? Peguei você! Ai, ai, não aguento. Rainbow Sash! Peguei você! Peguei você! Peguei você! Peguei você! Peguei você! Beginning! Pinky, bye! Precisamos de você. Tudo bem. Pro quê? Vai mesmo ficar aí parada dizendo que não sabe nada sobre todas as pegadinhas que a Rainbow Dash tem feito? Não. Ela tá nuno vezes uma tempestade de pegadinhas. Ela pegou você também? Pegou ela e o Gummy. Eles me pegaram direitinho Bom, ela tem que parar Parar? Mas pegadinhas são divertidas Não pra todo mundo E não parece que a Rainbow Dash esteja parando pra ver quem gosta delas e quem não gosta Já que você e a Dash tem tanta afinidade com pegadinhas Nós achamos que você talvez pudesse convencê-la a... Parar com isso Ei, Rainbow Dash! Eu tenho uma coisa muito importante pra te contar Peggy, oi Na verdade, eu tenho uma coisa muito importante pra te contar Você tem? Você primeiro Tá legal Cê sabe que eu tenho brincado com todo mundo, né? Sim! Tem sido tão engraçado Ah, ah, é, quer dizer, na verdade era sobre isso que eu tinha que falar com você Peraí, pega um biscoitinho Uh, obrigada Então, eu andei pensando Por que perder tempo pegando um pônei de cada vez Quando eu posso pegar todo mundo de uma vez? Uau! Todo mundo de uma vez? Parece incrível! É, espera Não, quer dizer Não é Você ainda nem sabe o que que é Oh, Pink Essa vai ser a melhor pegadinha de todas Eu encomendei esses biscoitos mágicos com as cores combinando com a minha clima E? Ih, eu vou trocar com os biscoitos das bandeirantes Quando escuta a Lu e as amigas venderem Todos na cidade vão ganhar um arco-íris na boca Cortesia da Rainbow Dash Ah, isso vai ser tão irado Ah, não sei não Quer dizer, não parece tão engraçado Pá, o quê? Talvez seja uma boa hora de parar com isso por um tempo Os outros pôneis da cidade... Parar? Não mesmo Essa pegadinha vai ser feita, Pink E ela vai ser hilária Ai, Pink, o que aconteceu? Eu disse que precisava de ajuda pra trocar os biscoitos das bandeirantes pelos biscoitos mágicos Mas você não apareceu e eu tive que trocar tudo sozinha Ué, ô, Pink Nossa, o seu rosto ainda tá todo coloridinho É, eu não tenho me... Me sentido bem Esses biscoitos mágicos são a única coisa que me faz melhorar Você não tem mais deles, tem? É, não, eu já disse pra você Eu usei todos na pegadinha Não Ah, muito em breve As Closeders vão começar a vendê-los pra todo mundo na cidade Eles vão abrir as caixas e começar a comer Aí os dentes de todos ficarão coloridos E todos saberão que fui eu E isso vai ser muito irado Vamos lá, você não pode perder Na verdade Eu acho que não consigo nem levantar A menos que me traga mais biscoitos Ah, pensando bem Talvez seja melhor você ficar aqui descansando É, tem razão Me desculpe por perder Com certeza vai ser hilário Tá legal Quem aqui tá afim de vender biscoitinhos? Eu! Olha aqui, Rainbow Dash Eu sei que você prometeu que ia ajudar Mas eu não quero que nenhuma das suas pegadinhas estrague a noite delas Olha, eu vou estar com você a noite inteira Assim você pode ficar de olho em mim Vamos lá, Applejack Vamos começar É, nós temos muito chão pela frente Nós vamos a cada casa de Ponyville Vamos lá Vocês ouviram A cada casa de Ponyville A cada casa de Ponyville A cada casa de Ponyville Acho que vocês deviam se orgulhar Fizeram um ótimo trabalho nessa primeira rodada Você tirou as palavras da minha boca, Applejack Não é verdade, Rainbow Dash? A qualquer instante agora É, a qualquer instante o quê? Hã? É, é, nada Vocês notaram como tudo ficou quietinho? Quer dizer, ainda é cedo, né? Mas é claro que está quieto Não dá pra falar comendo aqueles biscoitos fabulosos Você acha? É claro Eles devem estar desmaiados de tanto comer a essa hora É, talvez seja isso É, eu vou checar O que que está acontecendo? Tá legal Com certeza comeram os biscoitos Mas cadê todo mundo? Já devem ter visto as bocas coloridas a essa altura Deviam estar correndo pelas ruas A menos que tenham ido pra cama mais cedo Pingue! Pingue! Ai! Toda a cidade comprou biscoitos E agora estão todos calados dentro de casa Você não acha que tem alguma coisa errada com os biscoitos mágicos? Acha? Senhora Cake Ufa! A senhora viu a Pink? Eu achei que eu pudesse ter alguma coisa a ver com o fato dela não estar muito bem Ah, senhora Cake? Biscoito! Eu tô vendo que a senhora tá ocupada, tá? Eu falto depois Mais biscoitos Mais biscoitos Mais biscoitos Mais biscoitos Mais biscoitos Mais biscoitos Biscoito Biscoito Mais biscoitos Mais biscoitos Biscoito 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 Tem alguma coisa errada com os biscoitos. Bom, na verdade, não é alguma coisa errada. É alguma coisa a ver com os biscoitos mágicos. Biscoitos! Ah, não! Biscoitos! Votashai! Biscoitos! 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 Tudo bem mesmo se a gente dormir aqui? Ah, é claro que sim. Acho que as potrinhas merecem uma comemoração pelo trabalho duro. E tem um monte de bolos-máquinas de costura sobrando. A menos que todo mundo queira biscoitos. Não toquem nisso! Ai, não há necessidade nenhuma disso. Tem o suficiente pra todo mundo aqui. Vamos, temos que sair já daqui. Mas, do que te acho que cê tá falando, Rainbow Dash? Não dá tempo. Vocês têm que vir comigo. Ah, Rainbow Dash. Se você quiser todos aqueles biscoitos, vai ter que comprá-los assim como qualquer outro pônei. Eu não quero biscoitos. Biscoitos! Mas eles querem! Biscoitos! O que é que tá acontecendo? Eu explico depois. Vamos! Biscoitos! Precisamos encontrar um espaldeirijo! Biscoitos! 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 Ai! Ai! Despistamos eles! Por que nós estamos fugindo dos pôneis de Ponyville? O que aconteceu com os nossos amigos? Ai! Acho que deve ser alguma coisa nos biscoitos. Ah! Isso é ridículo! Os biscoitos das bandeirantes não mudam há anos. Não tem nenhum novo ingrediente que transformaria todos em zumbis famintos por biscoitos. É! A menos que eles tenham... O que você está dizendo? O que você fez? Biscoitos! 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 Tá legal, eu posso ter trocado os biscoitos das bandeirantes por biscoitos mágicos que deveriam colorir as bocas dos pôneis Mas de alguma maneira eles transformaram todo mundo em zumbis comedores de biscoitos Eu acho que podemos nos esconder aqui até o efeito passar E desde que ninguém coma nenhum biscoitinho, vamos ficar bem Que adorável, querida, a não ser por uma coisa É que nós também já comemos Parece que a sua pegadinha sai pela quadra Bisco, biscoito Bisco, biscoito Não, não consigo, eles deixam vocêsorer muitos, não podem Biscois, 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 biscois Ai, por favor, parem! Eu não queria que isso acontecesse Era uma pegadinha inofensiva Era pra ser engraçada Mas isso não tem graça Exatamente O que é? Peraí, o que que tá acontecendo? Ah, só o prazer de pegar quem faz pegadinhas É, como é provar do seu próprio remédio? Opa, pera, então vocês não estão doentes? Nenhum de vocês? Claro que não, bobinha Te beijei! Isso foi uma pegadinha? É, e pode agradecer a Pinkie Pie Depois que você contou o seu plano pra ela de pegar toda a cidade Ela reuniu todo mundo e planejou uma forma de virar a mesa contra você Ah, que é isso? Não foi nada Foi só uma coisinha que eu improvisei Nossa, devia ter visto a sua cara Isso que é engraçado Ora, eu não achei nenhuma graça E fui eu que caí na pegadinha Eu fiquei com tanto medo Achei que tinha deixado todo mundo doente Como é que vocês podem? Espero que tenha aprendido É claro! Vocês fizeram uma pegadinha incrível Eu vou ter que dar mais duro pra superar Peguei de novo Como é que você vai fazer? Eu vou ter que dar mais duro pra superar Eu vou ter para superar Eu vou ter que ver Eu vou ter e-te-te-e Eu vou ter a mensagem